Tô rajado, posturado, pique de bandido Digo aqui rajada, tô forte, tô bonito Tô fazendo o maior sucesso com as marias pistola Elas querem me dar direito só porque eu tô na mão Toda fome tem um preço, nada vem de graça Toda fome tem um preço, nada vem de graça Hoje eu tô tirando o lucro do que eu fiz na caminhada Tô comendo puta com a tropa da marquetona 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 Eu não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Vá indo pra favela só pra sentar pra bandido Vá indo pra favela só pra sentar pra bandido Não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Rajado, posturado, pique de bandido Digo aqui rajada, tô forte, tô bonito Tô fazendo o maior sucesso com as marias pistola Elas querem me dar direito só porque eu tô na mão Toda fome tem um preço, nada vem de graça Toda fome tem um preço, nada vem de graça Hoje eu tô tirando o lucro do que eu fiz na caminhada Tô comendo puta com a tropa da Marquetta Tô comendo puta com a tropa da Marquetta Eu não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Tá indo pra favela, só pra sentar, pra bandido Não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Tá indo pra favela, só pra sentar, pra bandido Tô comendo puta com a tropa da marketada Tô comendo puta com a tropa da marketada Tô comendo puta com a tropa da marketada Não consigo acreditar que a bruna tá fazendo isso Tá indo pra favela, só pra sentar pra bandido